Vai Me Querer Vai Me Querer Se Não Quiser Eu Sumo Da Sua Vida Eu Dou Um Jeito Eu Arranjo Outra Saída Pois Comigo Não Tem Mais Talvez Eu Me Apaixonei E Não Tive Como Me Escavar O Seu Sorriso, Esse Brilho No Olhar Foi O Que Me Trouxe A Você Eu Me Apaixonei Mas Você É Quem Vai Decidir Se Eu Vou Embora Ou Se Fico Aqui O Que Vai Ser De Nós Dois Vai Me Querer Se Não Quiser É Só Falar A chance de cair é pegar ou largar Me Esquece Eu Me Assume De Vez Vai Me Querer Se Não Quiser Eu Sumo Da Sua Vida Eu Dou Um Jeito Eu Arranjo Uma Saída Mas Comigo Não Tem Mais Talvez Se Eu Me Apaixonei E Não Tive Como Escavar O Seu Sorriso, Esse Brilho No Olhar Foi O Que Me Trouxe A Você Eu Me Apaixonei Mas Você É Quem Vai Decidir Se Eu Vou Embora Ou Se Fico Aqui O Que Vai Ser De Nós Dois Eu Me Apaixonei E Não Tive Como Escavar O Seu Sorriso, Esse Brilho No Olhar Foi O Que Me Trouxe A Você